Acordo tarde o dia ainda é claro Muita coisa do passado me distrai a atenção Arromo a mão e já não penso em nada De advergar a escada, de olhar a contramão A contramão parece uma lembrança E se perde muita coisa, muita coisa vai se perder Hoje eu me sinto bem mais forte, minha dor já virou forte Como um som de proteção, pra dar de mal e moleque Eu desvio o caminho, mesmo se estiver sozinho Guarda a força pra amanhã O tempo às vezes é útil, é muito claro Os amigos já são raros Mas me levam pela paz Se perde muito tempo em busca da felicidade Na diversa e saudade Nunca foi nem uma hora que vocês tão tímidos pra caralho, hein? Vai! Hoje eu me sinto bem mais forte Minha dor já virou sorte Tô buscando proteção Pra dar de mal e moleque Eu desvio o caminho Mesmo se estiver sozinho Guarda a força pra amanhã Estiando bem mais forte Eu desvio o caminho Eu desvio o caminho Certo